Bem, e se em Piuí a epidemia de dengue terminou, na região sul de Minas a situação é bem diferente. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, somente nesta semana já foram confirmadas 22 novas mortes na região, o que elevou o número de vítimas fatais da doença para 150 no sul de Minas. Varginha com 7 óbitos, Alfenas com 5 e Campos Gerais e Machado com 3 mortes foram às cidades com mais confirmações. Com as novas confirmações, Varginha segue liderando o número de mortes pela doença na região sul de Minas, com 26 óbitos. Alfenas tem 23, Campos Gerais 13 e Passos e São Lourenço com 9. Aparecem na sequência. Os dados da Secretaria de Saúde de Minas Gerais também mostram que o registro de novos casos da doença segue em alta. Nesta semana foram mais de 14.147 novos casos de dengue, uma alta de 8,9%. Bem, Varginha, mais uma vez, foi a cidade que teve o maior número de registros na semana. Foram já 3.078 novos casos. Passos com 1.832, Lavras com 1.020 e Boa Esperança com 996 casos aparecem na sequência. No geral, Varginha já chegou a 27.255 casos confirmados da doença somente neste ano. Seguida de Passos com 12.429, Três Corações com 9.484 e Boa Esperança com quase 7.000 ocorrências confirmadas da doença somente neste ano de 2024. Qual é a história?